Olha quem tá sentadinho ali, ó. Será que já almoçou? Remédio, né? Remédio. Nossa senhora, aonde pega? Eu comprei. Comprou? Comprei. Tudo disso aí? Tudo. Quanto foi, Caio? 300. Ah, na verdade. Não sei. Foi isso aí? 300. Aí, ó. Remédio pra tudo. Pra quem quer? Remédio. Pra você. Só pra mim? Só pra você. Ah, vim lá. Pra... Você não almoçou ainda, né? É pra três meses. É, tá bom. É tudo pra três meses. Quer almoçar aí? Você almoçou já? Hã? Você já almoçou? Eu já. Ei. Mas, não vou saber onde é que você tá. Você tomou remédio? É lógico também. Tomou? Beleza. Ó, tem uma carinha gostosa, rapaz. É? Tá bom. Vou mesmo. Eu vou comer. Você gostou de ontem? Você gostou de ontem? O quê? Se ontem você gostou. Que hora que eu gostei? Ontem você gostou de ontem? Ontem? Foi bom. Foi bom? Né? Ah, muito bom. Reunimos a família toda? Hã? Reunimos toda a família? É. Fazia tempo que não tinha esse encontro, hein? É. Muito bom. Foi tudo. Eu gostei. Isso, maninha. Que bom. Gostei também que o padre tá lá. O padre foi lá. Irmão, beleza? Olá. O padre foi lá, né? É, gostei. Muito bom. Muito bom. Tá bom. Pode deixar. Aí, pessoal. Fui lá em Araraquara. Busquei os remédios do voo. Busquei tudo que precisava. Até aquele medicamento pra depressão que eu falei pra vocês que eu ia marcar a consulta. Marquei a consulta pelo celular, às 11 horas. Fiz a renovação da receita. Já mandei lá. Já tava lá na farmácia. Já renovei a receita. Já passei no e-mail da farmácia. Eles já aprovaram lá. Já busquei o medicamento. Cara, a Starbem é muito bom nisso. Olha aí só. Já tá aqui, ó. Tá na mão o remédio do voo. E agora eu não comprei o genérico. Eu comprei o original mesmo. É muito rápido, cara. Pelo aplicativo. É a mesma coisa que você marcar, tipo assim, um psiquiatra, um psicólogo. É, pelo aplicativo, cara. Cara, parece que é complexo. É difícil e tal. Meu, se vocês soubessem o tanto de tempo que eu tô evitando. O tanto de tempo que eu tô economizando. Tantas coisas que já tá sendo feita pelo aplicativo da Starbem. Muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Eu sei que nada, nada. Hoje foi uns 300 de medicamento. Uns 300 reais. Mas tá tudo aqui. Tudo certinho. Guardar lá esses caixinhos. Vou deixar tudo guardado aqui. É os medicamentos do vovô Anésio. A gente deve ter comida pra caramba aqui. Daqui a pouco minha tia Cida vem aqui dar uma geral pra vó. A minha tia Cida tá vindo aqui de segunda, terça, quarta e quinta. Opa, quinta e sexta. A dona Regina continua vindo de quarta-feira aqui. Onde a dona Regina não foi, né? Lá no churrasco. Não deu pra ela ir. Ela tava com a família dela. Não deu pra ela ir. Então ela não foi ontem. Só foi... Foi a nossa família mesmo. Eu acho que eu vou almoçar em casa, viu? Vou almoçar lá em casa. Salada. Farofa. É muita coisa. Não tem muita coisa. Carne. Tem um monte de carne aqui. Não sei se tá aqui. Minha avó guardou. Tem muita carne. Tem muita carne. Olha aqui. Olha lá. Muita carne. A gente fez uma conta lá muito louca. Sobrou muita coisa. Muita coisa. Pão de alho. Eu comprei 10 pacotes de pão de alho. Foi 2. Sobrou 8. Sobrou 8 pacotes. Dá pra fazer mais uma churrascada mesmo. Olha o carvão. Comprei 20 quilos de carvão. Esse daqui tá fechado. O outro tá na metade. Não usou. Carne. Olha aqui os pão de alho. Pão de alho tem 10 pacotes aqui. Congelamos tudo. As carnes também. Aqui embaixo. Sobrou muita carne. Carne. Franguinho. Asinha temperada. Linguiça. Sobrou muita coisa. Opa. Tá tudo congeladinho. Bom que congela e não estraga, né? Olha lá. Olha o que é carne que sobrou. Nossa senhora. Mas dá pra fazer mais uns par de churrasco, né? Não sei não se vai fazer mais churrasco essa semana. Aqui as bebidas aqui. Não é merda? O que é isso daqui? Isso que eu queria ver. Cidade de Santos. Prêmio Lager. Legítima Santos. Ah, eu acho que é o Chopes que o rapaz trouxe lá, ó. O rapaz que veio de Santos. Eu acho que foi isso. Ele trouxe essas cervejas aqui, ó. Nossa, tem muito. É que depois que põe pra gelar, a gente não pode devolver. A gente pegou bastante coisa em conseguir nada. Mas depois que põe pra gelar, não pode devolver. Então, essas coisas aqui. Olha o que é suco. O que é suco. Nossa, tem muito suco também. Muito suco. Vou levar embora alguns já, pra deixar lá em casa. Esse suco é maravilhoso. Suco Life. Amo. Delícia. Ah, esse aqui não cabe aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, então. Onde que tá? O que? Eu sei que deu muita coisa. Muita coisa mesmo. Vou levar esses que tá aberto lá em casa. Pra ir consumindo, que aqui às vezes não consome tanto. Nossa, gente. Mas olha. Foi muito bom. Reunimos toda a família do Voanese. Foi muito bacana. Muita conversa. Botemos um papo bacana com o pessoal. Trocamos umas ideias lá. Ixi, foi muito legal. Foi bem sadio. Era uma reunião que não acontecia há muitos anos. Reuni todos juntos. E foi bem legal. Foi bem bacana. Todos os filhos. Só dois que não teve como vir. Que é de São Paulo. Só apenas dois que não teve como vir. Que são dois filhos da tia Lola. Que já faleceu. Olha as coisas do xamanismo. Preciso levar pra casa também. Já vou pôr no carro já. Levar sempre pra ir embora. Já vou guardar. Tem as outras bolsinhas aqui pra guardar também. Lá no fundo tem mais bolsinha. Bom, vamos começar segunda-feira, né? Firmes e fortes. Não é? Não pode fraquejar, né? Não pode fraquejar. Essa semana é a semana que a gente tem que correr aí pra levar o nosso número pra mais pessoas, né? Cada vez mais. Levar pra mais pessoas. Uma campanha totalmente sem custo. Custo zero. Acho que pelo menos o meu exemplo eu dei. Pode ser que muitas pessoas acham ruim, né? Mas pelo menos o meu bom exemplo eu dei. Eu fiz o que eu pude. Dei o meu melhor. Gente, fiquem com Deus. Tudo de bom. Vamos pra cima. Vai dar tudo certo. E já deu certo, na verdade. O que tiver que ser, vai ser. Porque a gente tá aqui pra isso. Deixa eu ir lá acertar as coisas. E logo a gente volta. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Tchau. Tchau.